Prepare-se para um mergulho nas trevas, o conteúdo de hoje faz extremo mal pra saúde, é um conteúdo insalubre, tive até que jogar essa palavra no Google pra descobrir se o significado estava correto, mas eu já tô te avisando que vamos dar um mergulho no entulho, faz sentido isso que eu tô te dizendo, Barros? Faz, é bom que vocês usem máscara se possível, deixe o álcool separadinho, isso, deixe o álcool separadinho, e por falar em cu separadinho, desculpa do termo, deixe os parabéns pro Barros nos comentários, afinal de contas, Barros acabou de aniversariar, completou 30 ninhos e tornou-se uma bauzaquiana, já que estamos falando em dicionário, em vocabulário, joga no Google lá o que é uma bauzaquiana, trata-se de uma mulher com mais de 30, feliz aniversário, Barros. Tamo junto, diga, muito obrigado, muito obrigado a todos. Completou 30 ninhos, destes 37 trabalhando comigo, já estou quase indo no cartório pra passar o... Antes da introdução, não pode falar palavrão? É, você já falou, né, mas... É verdade. Mas é que tem uma lei que diz que dependendo de quanto tempo você usa, né, você pode... Você já passou dois, porque eu acho que é cinco, você já tá dois anos atrasado. Já estou quase dando uso, capião no cu... Isso não tem nada a ver com o assunto deste vídeo. Existe um programa, dá pra se chamar de podcast, Barros? Pode, pode. Chamado Brochada Sinistra. Errei o nome, acertei. Acertou, acertou. Que é conduzido por Magalzão, entre outros artistas. Eles mencionaram a Liga Nerdola. Nós estamos indo lá reagir agora. Olha o que esse encanto chegou falando agora, Jai. Mano, 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 me tira do pau. Perfeitamente, eu continuo sendo Giga ou Guiguinha, como todo idiota que não é alfabetizado gosta de ler o meu nome. E eu estou aqui com o Barros. Ai, ai, ai. Fala, galera, beleza? Ai, ai, esses nerdolas. Ai, ai, esses nerdolas. Esses nerdolas. Pois muito bem. Fala, galera. Tudo bem? Tudo certo? Já cumprimentou o pessoal? Fala, é o Nando Moura da Capricho. Feliz aniversário, como é que chamaram ele esses dias? Bel Marques da Shopee. Bel Marques da Shopee, isso também teve. Um abraço e um beijo para o meu irmão Wagner Tomazone, que é mais bonito que todos aqueles homens que estão naquela mesa ali que a gente vai olhar, inclusive agora. Perfeitamente. Então estou aqui com um trecho longo demais, hein, Barros? Olha, eu vou te falar que passar sete minutos com essa galera pode ser realmente perturbador. Mas estamos com sete minutos aqui, um trecho do programa deles, onde a Liga, entre outros, foram mencionados. Vejamos do que se trata, vamos dar uma olhada nisso aqui, valendo, a partir de agora. And here we go. Da galera que você brigou, você procurou briga, né? Que você foi lá... Da galera que você brigou, que você procurou briga, só dando um contexto rápido. Ah, eles estavam recebendo o Sentanela, certo? Que não faz parte do elenco fixo. Tô errado, Barros? Tá certo. Inclusive era pra ter ido ele em outro dia, mas ele não cumpriu o compromisso. Foi reagendado para esta maravilhosa participação no programa. Está aqui na mesa agora com os rapazes, ok? Procurou. Acordei, deve ser. Qual foi a fanbase? Isso aqui é o querido samurai, né? Desde que você falou, caralho, essa fanbase, puta que pariu, maluco. Qual é a pior fanbase que você já lidou, Sentanela? É a mais dodói da Planeta Terra. Ah, da MBL, com certeza. MBL, sério. Não tem, não... Um abraço para os nossos irmãos do MBL. Sempre que eu faço isso, tem um pedaço dos comentários que fica... Nossa, gigante, MBL não dá. Meu Deus do céu! A gente tenta a paz nos estádios aqui neste canal. Trata-se realmente de uma postura de pacificação entre as direitas. Seja bem-vindo a este universo tão gostosinho e cara de pau comigo, tá bom? Seu esforço é muito bem-vindo, muito bem recebido. Seguiu? Não tem igual, mano. Não tem, não tem. Todo tipo de hate é... Tem um hate saudável, que o cara te odeia, ele demonstra que te odeia, mas ele mantém uma civilidade ainda. Eu não conheço muito esse hate saudável, não. Na minha visão, todos são realmente muito difíceis. A galera da MBL, mano. O pior fan hate... Como é que chama o fan club de hate? Como é que chama o fan club de hate, Barros? É o fan club hate. Legal, inventamos agora. Não existe. Hate mail. Hate mail. Hate club. Hate club. Discurso, discurso. Eu nunca ouvi hate club na minha vida. Pode ser. De ódio. Como é que chama o fan club de hate? Esquerda. Tô brincando, respiro. Gabinete do ódio. Então, pra caralho. Caminhão tombado em Piraí. 20 reais. Mal aí, Santinelli. Isso aí provavelmente é um nick, né? O pessoal gosta de se divertir. Tudo bem. Estava cheio de sono. Tem momentos de humor. Tá, isso aqui é um programa divertido. Ó, se eu quiser atrair o público da MBL pra ficar do meu lado aqui, pô, colocando 30 mil. Tu já tá fazendo isso vestido de... É só dar bom dia que ele responde assim. De Naruto já, mano. Ó, só de estar vestido de Naruto já tá atraindo o pessoal da MBL, entendeu? Tá fazendo isso. E até onde eu sei, né? Por exemplo, Kim Katagiri se amarra. Já, relaxa. Vamos pro próximo, então. Naruto é, Naruto é em céu. Kim é longeiro, né? Você ouviu aquela conversinha aqui dos dois? O Samurai e o Torosso. Torosso, não. Perdão. Como é o nome, caralho? Torugo. Totoro. Sem zoar o nome dos outros, que isso é sem graça. Eu não faço piada com o nome de ninguém. Mas o senta nela, como eu... Tô brincando. Mas assim... Segundo eles, Naruto é de direito e é de em céu. Só pra vocês saberem. Vamos lá. Liga, nerdão. Ah, vai se fuder, não perde. Não, tá doida. Olha lá, olha lá. Já mandou a liga inteira se fuder. Ah, vai se fuder. Vamos lá. Doida. Atrasaram o meu lado, hein? Pô, esses caras aí atrasaram o meu lado. Olhe o lixo falando ali. Atrasamos nada, cara. Porra, foi tudo na esportividade, viu, mãe? Uma bandana do Axl Rose. Vai se fuder. Os créditos com banana. Ele é o nome do Moura. Ele é o nome do Moura da Capricho. Vocês sabem que o Wagner Tomazone já foi colhido da Capricho, né? Eu não tô zoando. Você sabia disso, Barros? Não sabia, não sabia. Você pode jogar no Google se você... Você sabe que a revista Capricho, né? Que, sei lá, não sei em que ano isso aconteceu, tá? Vamos chutar aí 2000? Era uma revista muito consumida pelo público adolescente feminino. E a mulherada gostava de ver os meninos bonitos lá. Entendeu? E se não me falha a memória, ele foi colírio da Capricho sim. Porque ele era... Ele era não. Ele é bonito pra caralho. O Wagner é um cara bonito. E claro que quando você é mais novo, a tendência não sempre é que você seja mais bonito ainda. Não é sempre que dá certo. Mas se você visse minhas fotos novinho, por exemplo, você ia ficar maluco. Te garanto isso. Respira. E é verdade, ele era da Capricho. Olha lá, tá vendo? O Totoro confirmou. Ele era da Capricho mesmo. Eu tenho quase certeza disso aí. Tomara que eu não esteja inventando uma fake news, mas vamos lá. Eu gosto do Herói Stone ter a camisa da CBF. É muito bom. Cara, ele foi zoar Herói Stone com a camisa da CBF, aí deu uma risadinha, ficou sem graça e parou. Acho que ele lembrou que, sei lá, 80% do público de qualquer canal deve ter uma camiseta da Seleção Brasileira, certo? Porque qual que é a graça de ter uma camiseta da Seleção Brasileira? Ia fazer uma piadinha antipatriótica e dar uma regada? Será que era isso, não? A camiseta da Seleção Brasileira pra esquerda se transformou no manto do bolsonarista, né? Isso aqui não é assim na prática, tá? Respira. O vídeo dele fazendo hipismo com a namorada dele no SPTV. Eu acho que deve ter isso aí mesmo. O Wagner é um rapaz aí que tá com a gente há muito tempo. Mas ele era bonito, ele era bonito? Eu vou te mandar. Não, ele sempre foi estranho, gente. Sempre foi estranho. Não, ele não era bonito, não. Essa mesa aqui é bonita. O Wagner não é bonito, não. Esses meninos aqui que são bonitos, ó. Esses que vocês estão vendo aí. O Merdalzão, o Sentanela, o Totoro, o outro que... O Samurai. Eles que são bonitos. A beleza tá aqui, ó. Tá concentrada nesses copinhos aqui. Essa caninha é difícil. Vou te mandar. Não, peida. Mano, essa porra aí. Olha o nome dos caras. De verdade. Lê o nome dos caras aí. Jeta Horaply. Vamos lá, vamos lá. Tá, então me fala uma coisa. Barros, você que é um conhecedor melhor desse podcast do que eu. O quadro que eles estão fazendo aqui é tipo tirar o chapéu e não tirar o chapéu, mas é num sentido de peida ou não peida. Peita ou peida, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Então é encara ou arrega. É isso. Isso, isso. Exatamente. Na situação de um confronto físico ou intelectual. Um confronto físico. Se tu encontrar assim, eles até fazem uma brincadeira. Ah, você aparece na porta da tua casa, não sei o que. Peita ou peida assim de frente a frente, tete a tete. Lembrando, senta nela, que o meu irmão Cássio Zogro tá atrás de você até hoje, irmão. Vê se você dá uma ligada. Manda o contato, tá bom? Ele tá te procurando aí. Já te convidou pra, inclusive, vocês resolverem essa coisa do peita ou peida. É peito ou peida que chama, Balsa? Peito ou peida. Ele, inclusive, falou. Mais no final do programa tem um isso ou aquilo. Aí tem uma hora que pergunta assim, ah, ir pra um lugar com tudo pago pelos gêmeos siameses. Aí ele é assim, ah, eu não quero me envolver com gente que faz piada copiada do Twitter. Não sei se, entendeu? Ah, pode crer. Entendi, então. Legal, hein, senta nela. Oi, macho guiquinha. Guiguinha. O macho guiquinha sou eu. Olha lá, por que que ninguém lê o meu nome corretamente, cara? Eu sei que alfabetização é um problema no nosso país. E, inclusive, um percentual altíssimo de analfabetos funcionais. Mas o analfabetismo funcional é quando você consegue ler e não interpreta o texto. Agora, não conseguir ler a primeira sílaba já é um problema sério. Giguinha, a fofa. O nome dele é macho guiquinha e ele não botou a cara dele aí. Ele é tão macho que ele não botou a cara dele e ele vai tomar... Essa não tem como defender. Tô brincando. Essa é fácil de defender, tá? Macho guiquinha revelará o seu belíssimo rostinho em breve batendo 100k. Espere e verá. Pode guardar a curiosidade. Eu sei, eu imagino que a vontade de ver a carinha dele é maior do que tudo. Mas isso já vai acontecer. Trata-se de um suspense. Uma revelação que é necessária. Vai chegar a hora, tá? Mas é puxa. Heróis Tony. Será que aparece? Heróis Tony. Tem dois heróis Tony. Tem dois heróis Tony porque quando eles logaram... Quando eles logaram no StreamYard, entraram os dois com a mesma conta. E, em tese, quem tá assistindo sabe qual é o Elvis e qual é o Tony, né? Mas o linguinha ali não entendeu. Não tem problema. Cara, eu queria muito um dia tá num bar que esses caras tão jogando RPG. Mentira! O outro queria nada, Magalzão. Queria nada, velho. Conta outra, tá? Você não queria, não. Isso é tudo que você não queria. Se você quisesse, você já não começava bloqueando no Twitter. Tudo que você não quer é cruzar com a gente, cara. Confia. O botão no fundo do outro, o botão no fundo da mapa. O Totoro... O Totoro é engraçado porque, assim, de certa forma inspira a dó. Desculpa de falar dessa forma. Mas é que é um cara que, na Twitch, apareceu no meu chat diversas vezes, me seguia no Twitter, acompanhava o meu trampo, trocamos host e ride algumas vezes e você percebe que ele tá no meio dos caras e ele também quer zoar. Ai, que judiação. Um beijo pra você, tá bom, Totoro? Um beijão pra você, cara. É engraçado ver você tentando zoar. É aquele do fundão da sala, sabe? E quando não tem outro alvo, o alvo é ele. Bonitinho, bonitinho, irmão. No final, isso é muito cabaça, pô. Olha lá o fundo que ele botou. Aí, foi o trabalho do cubo. O carinha de school shooter. Moleque, eu juro. Aí, de novo, tentou fazer aquela piadinha do school shooter, que é imputação de crime, né? Que é um negócio pesado, que é um negócio absurdo. Samurai continua firme. Aí, eu falo assim, vocês todos agora. Vocês todos agora, vamos cair dentro. Aí, eu subo na mesa, falo assim, comedy, joga o taco de beisebol. Aí, ele joga o taco de... Olha lá. Oitado, comedy já tá em casa. Aí, eu pego de novo. Já não é, mas é petiche. Aí, vem de novo. Que isso, cara. Isso daí, ele tá em cima da mesa que a gente tá jogando RPG e tá dando com o taco de beisebol na cabeça de todo mundo? É isso, Bals? Isso. Tá imaginando essa cena na cabeça dele. Legal. Magalzão... Ele só não sacou a mão no pau porque tá ao vivo. Ô, Magalzão, você mal consegue se mexer, irmão. Eu não tô falando por mal, tá? Mas você, com esse visual lésbico, né? E com esse condicionamento físico, subindo na mesa pra tentar bater na cabeça dos outros, eu acho um risco desnecessário, tá bom? Mas a cena não deixa de ser... Pô, é divertido. É engraçado, né? Engraçado. Eu falei isso em espírito, todo mundo me respondeu. Ei, eu te chamo, eu vou marcar... Ó lá, ó lá. Ó, existe um evento chamado Fight Music Show. Você viu que o Lil Vinicinho, né? Lil Vinicinho, perdão. Tentando acertar aqui. Ele falou que ele já chamou e aí os caras da Liga Nerdola falou, vem, vem, vamos aí, vamos marcar não sei o que lá. Cara, é porque, assim, certos combates não fazem o menor sentido, né? Nem no campo das ideias e nem no campo físico, porque existem abismos que realmente impediriam qualquer tipo de confronto sincero. Só que, assim, existe o Fight Music Show. E se vocês realmente tiverem, assim, a intenção de marcar alguma coisa, a gente tenta dividir por peso, por idade, por categoria, pra dar uma balanceada legal. Eu acho que, inclusive, é óbvio que vocês estão brincando e isso nunca vai se concretizar. Mas a gente podia levantar uma grana pra caridade fazendo alguma coisa do tipo, né? Então fica aqui também a ideia, caso vocês achem interessante. Eu acho que podia ser um negócio bacana, cara. Sou um senhor de 40 anos e, sinceramente, não tenho a menor intenção de trocar supapo com ninguém, assim, por motivo nenhum de internet. Só se fosse pra defender minha família, alguma coisa muito mais séria e tal. Mas se for pra fazer uma coisa por caridade, né? Se for pra levantar... Eu falo com o Mamá, a gente já... Quem é Mamá? O Tato é o responsável pelo Fight Music Show, idealizador. Então, às vezes... Dois toques a gente resolve. Ó, fica o convite pra esses meninos aqui, né? Às vezes, se vocês animarem, a gente divide bonitinho, põe um na categoria, né? Por exemplo, eu que sou mais gordo, vou contra o Totoro. Cara, eu acho que no meu shape atual eu tanco o Lil Vilexinho, hein? Porque você é baixinho também, sério? Porra, eu também tô na mesma altura e eu acho que a gente tá no mesmo shape se pá, hein? Então, ó, a gente pode fazer um negócio super divertido e que levanta uma verba pra caridade. Fica aí o convite registrado, tá bom? Mas, ó, eu sei que isso não vai rolar. Só se fizeram, pô. Então, eu dobro a aposta. Ó lá. Vamos bater no Vinicinho. Vamos bater no Vinicinho. Essa piada é boa. Essa piada é boa. No final das contas, o Magalzão falou, eu dobro a aposta, eu vou... Eu e a Liga Nerdola bater no Vinicinho. A piada é boa. Eu e a Liga Nerdola, vamos se juntar pra descer o cacete no Vinicinho. Por que que a gente não faz uma trocação com esses... Samurai quase, vamos dizer assim, não? Fala lá, uma trocação. Ah, eu quero, eu quero. CS faz uma trocação. Cara, eu topo, mas eu sou muito ruim. Não tem problema. A gente dá um jeito, né? CS, o que vocês quiserem fazer aí, a gente vai fazer. CS, bora? Eu quero muito. Tu se garante do CS? Eu me garanto. A gente topa qualquer parada. A gente sabe que é só dar boca pra fora, né, Jair? Eu me garanto, eu me garanto, CS, eu me garanto. Então tá desafiado, Liga Nerdola. Mas aquele negócio da mesa lá de RPG e subir em cima com o taco, eu achei mais interessante, com todo respeito. Eu nem gosto de RPG de mesa, mas tô pensando em começar a jogar. Eu também achei muito legal, esse dia aí vai ser foda. Peter Jordan. Peter Jordan tá com a gente. Tá batendo uma assistida. O Peter Jordan, eles vão conversar daqui a pouco, tá? O Totoro Manera nesse energético, tá, Totoro? Isso é um veneno do caralho, eu sei que deve ser patrocinado e tal. Vocês estão misturando tudo aí, vocês são rapazes novos. Bom, cada um com seus problemas, mas é que energético é veneno. Vamos fazer um negócio com esses caras? Olha lá, vamos fazer um negócio com esses caras? Será, velho? Será que faz mesmo, velho? Não é piada, é apenas... Suruba. Liga, Lerdola. Vocês estão convidados pro Surubão, primeiro Surubão do Brachada. Eles querem dar um rabo pra gente, é isso? Não sei. Ai, que saco. E a gente achando que ia ser mó bagunça, né? Mas tá bom, é bagunça do mesmo jeito, certo? Legal, obrigado pelo convite. Bom sinistro. Vai ter a gente. Dez modelos e vocês? Out models, talvez, não. Perde quem gozar primeiro. Com o grão, não, mas tem um car... Ou eles dois se divertem sozinhos, né? Mas é gostoso isso, pelo menos eles têm essa conexão aí. Vamos, pensei no quadro aqui agora. Dez pirocas que vocês... Esse menino é um menino que fala muito gostoso, né? Eu pensei no quadro aqui agora. Esse menino... Aí a gente faz nosso top 10. Esse daí... Ô, Baus, esse menino é fixo da mesa ou é convidado também? Desculpa, hein? Se tornou. Menino é bom, menino é engraçado, né? Esse menino. Ele pensou de dez pirocas pra sentar, é um quadro novo? Divertido. É hipótese. É hipótese. Hipótevia, foda, hein? É hipótevia. Você vê que eles são engraçados, mas não pela piada que tá sendo contada, né? É pela coisa em si. Ó o Totoro. Que cara de bully que ele tem, né? Nossa, ele devia zoar muito os outros na escola antigamente. Ele é muito aquele amigo, tá ligado? Na infância, que quando tava na rodinha de amigo conversando putaria, o maluco falava... Olha se a gente bater punheta um pro outro aqui. Ele é muito... É, teve essa energia mesmo. O Totoro anteriormente falou, pô, com certeza você não vai encontrar eles num bar. Claro, né? Porque eles são os beberrões, os caras do rolê e tal. Ai, que pesa, cara. Parece que a gente tá andando pra trás. A energia, né? A vibe dessa mesa toda aqui. Parece que você voltou a ter 20 anos, mas no pior sentido possível. É o orgulho de encher o cu de cachaça, é o orgulho de ser trouxa. Isso daí, já tivemos essa fase na nossa vida, né? Mas é que acredito que a maioria da liga hoje tá com outra cabeça já. A gente já tá em outra fase. Somos idosos, né? Somos velhos. A coisa já andou, entendeu? É um bando de vovô garoto. É essa vibe, essa vibe. Parece que eles estão parados ali no limite do trintão. Feliz aniversário, Barros. Tamo junto, obrigado. Eu lembro muito, você só solta, vamos ver se vai. Ele é brasileiro, ele é brasileiro, do alemão. Vai chegar o meu argentino, porra. É argentino, porra. Vamos acelerar isso aqui que tá chato demais. Real, porra, é biografia, porra. Caralho, tudo ele quer dar. Vai chegar uma mulher que ele vai falar, distrai esses quatro otários. Isso aqui tem audiência, né, Barros? O pessoal assiste isso aqui, né? Tem, tem, porra. Bateu o recorde de audiência nesse episódio. Maravilhoso, também foi bom demais, né? Pode não parecer, mas a gente tem menos de 200 mil inscritos. Não, eu acho que é muito. Pode não parecer, não. Você tá completamente enganado, cara. É impressionante que vocês tenham 200 mil inscritos. Inclusive, você devia botar a mãozinha pro céu e agradecer a porta dos fundos todos os dias. Não tô falando por mal, tá? Mas é que quase 200 mil, porra, é muita coisa. É, a minha mulher falou. Imagina uma suruba com gordos. Não, não foi a mulher dele, tá? É o nick da pessoa que é a minha mulher. E a suruba com os gordos, não sei se é nóis ou é os da mesa. Vamos lá. Quem falou isso? Aí é gordofobia. Fala, gordofobia não pode. Gordofobia existe. Pô, peraí, ela faz o link do meu botão. Todos nós, você tá viveu? Não, será que a gente... Falaram? Eu achei que fossem eles. A gente, a sua esposa falou da gente. Quem falou isso? Como é que é a tua esposa? Aí eu vou te falar. Deixa eu te dar uma pergunta interessante. O Romão, o Romão, o Romão, o Romão falou, a minha mulher falou, imagina a suruba com esse gordo. A mulher dele, eu vou te falar o dia que a mulher tomou ali com uma linguada... Peraí, ela tá falando de quem? Deles ou dessa mesa? Esse comentário, vamos falar mais sobre esse comentário, que esse comentário é muito e elabora mais. Vocês têm vontade, vocês têm vontade de já pensar em ser surubeiro? Não, eu acho, eu acho antigênico. Porra, pelo menos nisso, senta nela, tá certo, cara. Já pensou em ser surubeiro, Barros? Não, não, eu sou do BDSM. E você sabe, é bom demais ser monogâmico, né, uma coisa assim? Acertou. E o... Quando ele falou isso, que acha suruba antigênico, a primeira coisa que eu fiz foi olhar pras unhas dele, porque em outras oportunidades eu já vi ele com a unha suja do caralho, mas hoje parece que o senta nela tava, né, até que se cuidou, tava melhorzinho. Pode me chamar de fresca aí, pô, acho antigênico. Eu acho que... Você lavo porra, você lavo porra, pio. Envolveu mais de quatro pessoas. Mas uma vez o Magal. Envolveu mais de quatro pessoas. Eu achei que com três já dava pra considerar suruba, com todo respeito. Mas eu entendo que trata-se de uma cabeça pós-modernex, certo? Então vamos lá. Eu não vou dizer que é o Magal, mas foi o Magal quem falou essa frase. Mas é verdade, cara, é muito difícil você dar em um, dar em mais de um. Você vê que agora o assunto foi pra um lado completamente tenebroso, né? Barros, você acha difícil dar em um? Dar em um quê? Não sei, vamos lá. Não é dar em um, é uma pessoa. Você falou aí que... Eu acho que... Ah, eu entendi o que ele quis dizer. No sentido de dar ali, tá ligado? Cuidar de uma pessoa ali, administrar, né? Administrar sexualmente, entendeu? Você cuidar de uma pessoa ali realmente dando atenção? Acho que é isso que ele quis dizer. Eu para de fazer errado. Eu para de fazer errado. Pensei que acabou... Eles estão bêbados, né? Não é possível que eles falam desse jeito. É um caralho. É as latinhas e tal. É a diversão ali do momento. Certo, Barros? É isso. Ok. Vou falar que eu falei, daí um cara é difícil. Não, não é dar um cara. Você que adicionou o cara aí. Eu não falei cara. É, não. Isso é verdade. Você falou um. Eu te falei que abriu um pub novo aqui em Mairiporã, bicho. Eu passei lá na frente ontem, velho. O dono estava lá sozinho. Porra, eu fiquei assim, fragilizado. Sabe? Quase encostei o carro que eu estava com as crianças. Mas eu ainda vou passar lá e vou tomar uma. Porra, eu e o dono ali só, entendeu? Ali, ó. Pá, nós dois. Tem que avisar para esse pessoal da mesa que costuma ir mais nesses lugares. Legal. Não, é, nossa. Com certeza. Porra, que piada. Vamos lá. O 1 não tem gênero. Claro que tem. O gênero masculino. É um podcast de humor, tá? Eu acho que... É o 1. É o 1. É a 1. O número 1. Você está correto. Você está correto. Eu vou abrir coisa de você daqui já já. Está abrindo coisa minha? A gente só está seguindo com este inferno aqui porque eles vão falar do mestrão, tá? Vou falar também. Eu falo só para você. Vou abrir coisa sua que é a coisa que ele vai abrir. Deixa eu falar, aí todo mundo chega ali na esquina ali embaixo ali e chega de gente. Vamos falar uma coisa sua aqui, uma coisa que ele vai abrir. Respira. Vamos, vamos, vamos para o próximo quadro aí. Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Mas é bonitinho, a língua presa eu acho bonitinho, charmosinho, tá? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Peter A. Nerdstrang. Porra, que inveja do caralho dele. Fala aí, rapaziada. Jorda. Não, não perda para o Twitter, não. O cara usa camiseta de super-arrelha até hoje, porra. Ele está vambado. Ele usa camiseta de super-herói, até hoje você acredita no comunismo. Não tem como ser mais crianção que você, desculpa. Ah não, mas na porrada eu já não sei não, hein? Na porrada eu estou doido. Na porrada o mestrão parece que está no shape, ele está bem, hein? Está com shape, é absurdo. Pois é, não, estou vendo o bichinho agora, realmente. Pode falar pior que eu me divertiria com o E-Nerd. Tá maluco. Provavelmente está imaginando algum fetiche com ele, esse rapaz realmente, ele gosta. Não é? Papai e mamãe, falei. Papai e mamãe, falei. Entendeu ou não? Eu sei lá, eu sei que vocês da esquerda, né? Ficam tudo falando, ah, o público... Vocês da esquerda é foda, e aí? Que que é isso? Ele é de centro, de direita? Qual que é a esquerda? O público dele que ele criou é horrível. Isso é ironia, né? Claro que é, porra. Claro que é. Caralho. O público que ele criou é horrível. 13.5 milhões de pessoas horríveis. O público de vocês que é incrível, ok? O do E-Nerd é nossa. É um público tenebroso. O público de vocês que é foda. Só o público de vocês que é foda, inclusive. Isso é um anime. Até ele sabe disso. Ele está sofrendo o hate da galera. O público dele fala, cara, nós é ruim mesmo. Nós é chatão mesmo. Até o próprio público dele se acha legal, né? E o cara que está lá assistindo a esta merda e é inscrito do E-Nerd? Ele dá risada? É um programa de humor, certo? Então tem que dar risada. Me fudir. Cara, eles não podem fazer piada nenhuma. Não pode usar palavras, né? Nós é chatão. É um humorzinho da Xuxa, né? Bonitinho. Eu vi um samurai legal. Não pode xingar. Não pode. Tem que ser um negócio bem contido, né? Aí eu sentei para os crímenos. Não tenho o que falar agora. Família Azul. Não consigo argumentar. Você vê que nem o Sentanela consegue rir. Vocês perceberam ou não? Que ele está sério? Os caras estão se divertindo. Mas talvez ele não esteja no clima, certo? Que é a situação aqui. Quanto mais feio, mais bonito. Você tem que encher a cara e tentar dar uma risada. Da hora. O Sentanela resolveu acender uma paranga no meio desse colo. Isso aqui está tão insuportável que eu vou fumar um, tá ligado? Maldita hora que eu decidi virar essa porra. Eu guardo ele, eu guardo ele. Bom, tudo bem. Foda-se. É isso aí, tá? Olha, um abraço aí para o pessoal do Brochada Sinistra ou Brochada Patética. Tanto faz. O que vocês quiserem marcar, avisa, né? Liga para a nossa secretária. A gente faz aí o que vocês tiverem vontade de fazer. Porque, sinceramente, para mim, tanto faz. Eu acho que, no final das contas, o melhor seria cada um por um lado. Porque, bicho, vocês fazem questão de bloquear cada um dos integrantes da Liga Nerdola no Twitter. Justamente para não ter que lidar com a diversidade. Para não ter que lidar com o diferente. Com o contrário. Vocês não conseguem sobreviver diante de uma opinião oposta. Então, assim, não faz sentido querer marcar alguma coisa com a gente. Mas, olha, um abraço caso queiram. Favor, bi para o Barros. Você atende eles, Barros? Manda, pode vir. Só me procurar. E, no esquanto, se você for procurar o Barros, não esquece de dar feliz aniversário para ele. Tá bom? Te peço desculpa, meu espectador aí, que teve que assistir esse chorume insuportável comigo durante os últimos minutos. Não garanto para vocês que vai voltar a ter react desse tipo de material. Porque, cara, é um negócio que deixa a gente realmente cansado de tão ruim que é. Mas, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Tá bom, Barros? Obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e nunca mais me faça assistir um bagulho para pegar os cortes aí de novo, pelo amor de Deus. Dá para chamar isso aqui de Liga Brochola? É um apelido também, certo? Eu gosto de apelidinho. Né? Merdalzão, li o lixo, o Toroço, o outro linguinha lá. Não conheço, mas um abraço. É o pastor. O pastor, o sentanela. Pastor por quê? Ele é pastor de igreja? É o nickname dele. Ou então, na Twitch, Gabriel Nargas, dos Nargas, sei lá. Narguilis? Narguilis? Eu acho que deve ser isso. O Meta Alchemist. Bom, clica no gostinha, deixa um comentário bacana. E, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Olha, foi uma merda fazer esse vídeo. Estudio inglês. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. E, por hoje, a gente vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira.